Naquela manhã José sentiu vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado porque na noite anterior tinha deitado muito tarde e também não tinha dormido muito bem. José teve sonhos agitados, pesadelos, mas logo ele abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando naquele monte de coisas que precisava fazer na empresa. Logo, José pulou da cama, lavou o rosto e fez a barba correndo. Ele estava tão distraído, pensando tanto no trabalho que nem prestou atenção naquele rosto cansado. Nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. José não reparou sequer naqueles pelos teimosos que escaparam da lâmina de barbear. Enquanto pegava uma roupa no armário, José pensava, a vida é uma sequência de dias vazios que precisamos preencher. José foi até a cozinha, engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela ainda guardavam a doçura de uma mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Não entendia por que aquela mulher se queixava tanto da ausência dele e vivia reivindicando mais tempo para ficarem juntos. José pensava, poxa, eu dou tudo para essa mulher, tanto conforto, um padrão de vida excelente para a família e ela ainda reclama, caramba. Será que isso não basta? José também não teve tempo de dar um beijo na filha que estava no portão esperando o motorista tirar o carro e também não fez um carinho no cachorro que sempre ia correndo atrás dele. Quando entrou no carro, José ligou o rádio. Tocava uma canção antiga do Roberto Carlos. Mas José se lembrou que não tinha tempo de ficar curtindo esses pequenos detalhes de músicas no rádio. Era melhor começar a pensar nas três reuniões que teria pela manhã na empresa. Essa história de curtir música fazia parte do seu passado. Quando chegou na empresa, enquanto aguardava o elevador, José pegou o telefone celular e ligou para sua filha mais velha. Sorriu quando soube que o netinho estava dando os primeiros passos. Mas logo fechou a cara quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia. Tinha muito trabalho pela frente, não tinha tempo. Agradeceu o convite, mas respondeu que seria impossível. Quem sabe no próximo final de semana. A filha insistiu, disse que sentia muita saudade e que gostaria de poder estar com ele na hora do almoço. Mas José foi irredutível. Desculpe, minha filha, mas hoje não dá. Não tenho tempo. José chegou na sua sala. Passos rápidos. Nem bom dia José deu para sua secretária. Era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois José tinha certeza de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. As horas foram passando. Na hora do almoço, pediu à secretária para lhe levar um sanduíche e um refrigerante diet. José lembrou que o colesterol estava alto. Precisava fazer um check-up, mas isso ia ficar para o mês seguinte. José comeu o sanduíche enquanto lia alguns papéis que seriam muito importantes na reunião da tarde. José nem sentiu o gosto daquele sanduíche. Enquanto engolia, relacionava os telefonemas que deveria dar. Em determinado momento, José sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se daquele médico que alguns dias antes o tinha advertido quando sentiu os mesmos sintomas. O médico avisou-lhe que estava na hora de fazer um check-up. Mas logo José concluiu que era apenas um mal-estar passageiro que seria resolvido com um café forte, sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes. Voltou à sua mesa e pensou. A vida continua. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como José queria. Ele começou a gritar com o funcionário, exigindo mais esforço. Afinal, se ele trabalhava tanto, todos deveriam trabalhar também. José queria resultados. O relógio marcou três da tarde. Hora de mais uma reunião. José já estava atrasado. Saiu correndo, nem esperou o elevador. Desceu as escadas rápido e logo chegou à garagem. José entrou no carro. Deu partida. E quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo aquele mal-estar. Agora, uma dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos. Ao mesmo tempo em que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. Era como se aquele filme estivesse rodando em câmera lenta. Quando José se deu conta, era quadro a quadro. A sua vida. Ele via a esposa. Ele via as filhas. Ele via o netinho e todas as pessoas que ele mais gostava. Quadro a quadro. Cena por cena. A sua vida. Pensava José. Por que não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito na porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? Por que não foi pescar com os amigos no último feriado? A dor no peito persistia. Aumentava. Mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A dor do arrependimento. Ele não conseguia identificar qual era a mais forte. A da coronária entupida. Ou a de sua alma rasgando. José escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro do seu coração. E de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver. Queria ter mais uma chance. Queria voltar pra casa e beijar a esposa. Abraçar a filha. Brincar com o neto. Queria. Queria. José queria. Mas não deu tempo. Moral da história. Eu sei que muita gente diz por aí. Vamos viver o dia de hoje como se fosse o último. Mas muitas vezes você escuta isso e não leva a sério. Mas pense bem. Olha o que aconteceu com ele, com José. Viver é sim o mais importante. E viver feliz, sorrindo, abraçando quem você gosta, escutando aquela música especial, beijando sua esposa, seus filhos, seus pais. Enfim, viver, porque daqui a pouco pode não dar mais tempo.